Olá pessoal, tudo bom? Desejo a todos vocês aí boas-vindas a mais uma videoaula dos cursos Construir. Estou bem empolgada aqui porque hoje eu apresentarei para vocês o que eu julgo ser a principal, a grande novidade do AutoCAD 2017, que é a transformação de arquivos PDF para DWG. Quem já precisou dessa utilidade sabe que não é simples buscar no Google algum aplicativo, vem tudo fora de escala, não é tão simples assim. Agora a Autodesk colaborou e trouxe essa preciosidade aqui para o AutoCAD 2017. Mas, importantíssimo, não serve qualquer arquivo PDF, tá ok? Tem que ser um arquivo gerado pelo próprio AutoCAD. Então, vamos supor que alguém mande para você um arquivo PDF e você precisa dessa planta. O seu cliente fez um projeto com outro arquiteto há 5 anos e agora quer fazer uma reforma. E ninguém encontra o arquivo DWG, mas tem um PDF que o outro arquiteto gerou. Então, com esse PDF você consegue gerar um DWG. É um DWG perfeito? Não, não é perfeito. Mas, pelo menos, vai economizar um grande caminho aí para você no desenho, ok? Vamos ver aqui, então, como fazer essa transformação e também como ajustar as unidades, tanto para centímetro, milímetros e também para metros. Então, essa aula aqui serve também para os engenheiros, tá ok? Porque qualquer arquivo PDF gerado no AutoCAD, você consegue importar aqui como DWG, inclusive com os layers. Então, estou aqui com um arquivo do meu curso AutoCAD 2016, projeto arquitetônico. E vou aproveitar e falar para vocês, porque amanhã, tá? Dia 27 de abril, termina uma super promoção que eu estou fazendo aqui pelo YouTube e também pelos blogs, tá ok? Eu não estou anunciando em mais nenhum outro local. É apenas blog, entrou no blog no YouTube e também para o pessoal da minha lista de e-mails. Veja só, o diferencial desse curso é que é o único curso do Brasil, hashtag do mundo, que é baseado 100% em blocos inteligentes. Então, o que seria um bloco inteligente? Veja aqui essa janela, por exemplo, olha. Você clica aqui nessa janela e você aumenta para onde você quiser. Olha só, isso é um bloco inteligente. Foi feito na unha, um a um, por mim e pela arquiteta Mônica Fischer. Veja só, ela implanta baixa, ela também corte. A mesma coisa aqui, esse madeiramento do telhado aqui, testei, testei, deu o maior trabalhão para fazer, mas veja só que bacana. Vou subir com ele aqui, só para você sentir aí. São 140 blocos inteligentes para arquitetura, tá ok? Exclusivíssimos. Veja aqui, você vai aumentando, olha, o quanto você quiser. Depois, se quiser trazer também toda essa parte aqui de madeiramento, você consegue aumentar, diminuir a tesoura. Até a tesoura é paramétrica, veja só, é um bloco inteligente. Então, aqui você consegue diminuir, você consegue mudar a inclinação, olha, a inclinação está de 30%. Aqui você consegue, por exemplo, aumentar para 0.4. Então, olha, muda a inclinação automaticamente. A telha, veja, a facilidade. Olha só, consigo adaptar aqui a telha, aumentar e diminuir também para onde eu quiser. Girar a telha é fácil também, dá um clique aqui, olha, e movimento. Eu deixo na posição que eu quiser essas telhas e ainda aumento elas aqui, olha. Tá ok? Veja que bacana aqui no final, que eu ainda consigo acertar essa última aqui, que fica perto da cumieira. Então, são 140 blocos aí exclusivíssimos para projetos de arquitetura. Tá ok? E estou com uma grande promoção, como eu falei para vocês. Entrem aqui no portal construir.rq.br. Aqui em cima é só você digitar aqui, olha, NBR. Tá ok? Digita aqui NBR. Você vai entrar aqui, é esse curso, olha, é o Cade 2016. Veja que ele já está com 20% de desconto até o dia 27 de abril de 2016. Amanhã, não sei quando você verá essa aula. Só que eu vou te dar mais um cupom com 20% de desconto. Então, por exemplo, esse curso aqui em DVD custa R$197,70. Com 20% de desconto está R$157,70 até amanhã o dia 27. Mas, se você clicar aqui em comprar e depois vem aqui em ver carrinho. Se você colocar aqui, deixa eu tirar aqui esse curso aqui de cima. Se você colocar aqui o cupom, olha, anota aí esse cupom, olha, Cade 20. Se você colocar esse cupom Cade 20 e aplicar desconto, veja aqui que você ganha mais 31,54 de desconto. Então, um curso que originalmente e que no dia 28 de abril voltará a custar R$197,70, você vai pagar apenas R$126,16 para selar única. Tá ok? São 36 horas de videoaulas. Tem certificado com selo da Associação Brasileira de Educação à Distância. E tem suporte por e-mail. Onde você vai conseguir isso? Um curso nesta qualidade aqui do básico avançado. Nem curso presencial. Parcela única pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão com juros do operador. Tá ok? E se for em download, melhor ainda. Sai por R$106. Tá muito barato. Então, aproveite. O cupom Cade 20 vai valer por prazo indeterminado. Mas desconto sobre desconto, só até amanhã, dia 27 de abril de 2016. Então, vamos voltar aqui para o que realmente nos interessa, que é a parte da transformação do PDF em DWG. Então, esse daqui é o projeto que eu utilizo no curso. É baseado na NBR. Tá ok? Veja, todos os blocos aqui inteligentes, como eu falei pra vocês. Vocês conseguem virar, diminuir, conseguem fazer o que quiser com eles. Mas vamos lá. Então, por exemplo, aqui eu tenho o paper space com a planta do pavimento TR. Então, veja o que vai acontecer na hora que eu importar esse PDF aqui, o arquivo PDF que eu gerei desta planta aqui, separadamente. Então, vamos lá. Veja. Basta você digitar PDF, import. Ou você ainda pode vir aqui no azão, olha, ele vai estar aqui, cadê, olha, import, PDF, ou ainda aqui na guia insert. E você vai achar aqui PDF import, tá vendo? Olha, ele está aqui. Eu prefiro utilizar aqui pelas séculos de atalho. Olha, digitou o PDF, já aparece aqui, PDF import, tá ok? Aqui embaixo você tem um Fzinho azul. Então, você vai clicar em cima do F, ou então você digita F e Enter, tá ok? E aqui eu já estou na pasta onde eu tenho todos os arquivos PDF deste curso. Então, aqui no caso, eu tenho... Vou pegar o monocromático, tá ok? Olha, aqui é M e eu também tenho colorido, mas eu quero fazer aqui com monocromático. Ensino a fazer todos esses PDFs durante o curso. E vou dar Open aqui. Então, vai abrir essa caixa aqui para transformação em DWG. E aqui você tem várias opções. Aqui, por exemplo, você pode escolher o ponto de inserção na tela. Então, é melhor deixar marcado, tá ok? Essa tela. Aqui é para você importar os layers do PDF. No caso, aqui seria... Veja, aqui eu tenho o PDF e veja que eu tenho todos os layers originais do meu arquivo DWG. Só que ele vai aparecer como PDF na frente, tá ok? Depois você terá que mudar a cor, porque é um arquivo monocromático. Mas ajuda bastante, concordam? Caso você não tenha o DWG. Então, vamos voltar para cá. Você também pode escolher aqui para criar um objeto. Por exemplo, ele cria um layer específico e deixa o desenho todo nesse layer. Ou então, você pode transformar em DWG sem aproveitar os layers do PDF. Você simplesmente deixaria em um layer único, tá ok? Aqui também você poderia marcar a opção para importar como um bloco. Ou seja, quando você inserir o desenho, ele será um bloco. Você não mexerá em linha por linha. Se quiser mexer, terá que explodir. Essa opção também é bom marcar, porque daí ele vai transformar em polyline, né? Linhas e também os arcos aí. Os segmentos de arcos e linhas. Ajuda bastante, tá ok? E aqui nesta, você tem a opção ainda também de converter sólidos em hachuras. Mas daí, depois você pode testar todas essas opções. Então, vamos lá. Open e ok. Então, veja o que aconteceu. Praticamente perfeito. Olha aqui o nosso desenho. Certinho. Então, só para você ver como fica bem aproximada aqui a dimensão. Então, é bem pouca mesmo que dá diferença, olha. Aqui, por exemplo, eu tenho 841. E quanto que eu tenho aqui? Veja só. 840.9593. É bem próximo. Por que está faltando a linha aqui em cima? Provavelmente foi porque na hora que eu gerei o PDF, essa linha não entrou. A linha da margem, tá ok? Mas, sem problemas. Aqui, apenas para você entender o que acontece quando eu uso a margem. Quando eu tenho um arquivo PDF com a margem. Aqui no Paper Space. Vamos agora importar esse mesmo arquivo como PDF, né? Esse arquivo PDF aqui no módulo. Agora você vai ver a diferença. Veja só. PDF de novo. Import. Então, vou clicar aqui no Fzinho, no F azul. E vou importar aquele mesmo arquivo. Veja aqui, olha. M casa terra. Ok? É o mesmo arquivo. Veja ele aqui. Ok. Olha só o que aconteceu. Como a minha folha, ela é em milímetros. Ela não está em metros. Veja, 841. O meu desenho também, ele é importado aqui em milímetros. Tá ok? Até com umas medidas bem diferentes. Por exemplo. Aqui não fica milímetro exato. Aqui, eu teria que ter 3.25. Só que como ele está na escala 1 para 50. Veja só. Ele ainda vem dobrado. Ele vem em milímetros, mas ainda dobrado. Tá ok? Olha. 3.25. Vai sair com 65. Agora, eu vou importar apenas a planta. Um arquivo PDF sem a margem. Veja só que bacana. Daí, vem na escala 1 para 50. 1 para 50. Não. Vem na escala 1 para 1. Normal. Veja só. E. Enter. E. Enter. Não. Estou doida. Ó. PDF. Enter. Vou clicar aqui em File. E eu tenho aqui, olha. Planta 1 para 50 Paper. Porque eu gerei o PDF lá no Paper Space mesmo. Tá ok? Olha. Só que sem a margem. Open. Aqui eu vou deixar. Olha. Vou até marcar aqui para converter sólidos aqui em hachura. Depois nós podemos até ver. Veja aqui. E. Vou colocar aqui. Olha que bacana agora. Você consegue importar no tamanho original. Em que foi feito o desenho mesmo. Então aqui foi feito na 1 para 1. Então 2 aqui. 2 metros são 2 unidades. E vamos ver como que ficou aqui. Como eu disse. Ele vem um pouquinho menor. Mas eu já vou ensinar para vocês como ajustar. Então veja. Daqui até aqui. Olha. 1.9983. E é muito fácil de corrigir isso. Vamos pegar por exemplo esse grande aqui. Você precisa ter apenas uma medida conhecida. Então por exemplo. 3.25. Muito fácil. O que você vai fazer? Deixa eu pegar uma outra medida aqui. Que fique mais fácil. Uma linha inteira aqui para a gente. Veja. Aqui olha. 1.55. Está dizendo que tem 1.55. 1.55 deste ponto até este. Está ok? Então eu vou fazer uma linha aqui vermelha. Por cima. Exatamente desta linha aqui. Está ok? Olha. Então esta linha tem que ficar com 1.55. Então eu vou copiar fora. Só para vocês entenderem. Essa transformação. Muitas pessoas já devem saber. É o comando align. Eu prefiro o align ao invés do scale. Porque assim eu não preciso fazer conta. Então esta linha aqui. que tem 30.98 tem que ficar com 1.55. Então agora eu venho e desenho uma linha aqui. Olha. F8 com 1.55. Que é exatamente o tamanho que eu quero. Está ok? Então esta linha aqui tem que ficar exatamente desse tamanho. Vamos lá. Então agora eu aplico a line total, geral. Veja só. Vou desmarcar aqui. Então vamos lá. Agora eu digito AL. Que é o comando alinhar. Seleciono tudo. Todo o meu desenho. E dou enter. Agora eu venho aqui para as minhas referências. Daí eu clico no primeiro ponto. Eu digo que esse ponto tem que coincidir com esse ponto. E esse segundo ponto tem que coincidir com esse outro ponto. Aqui que vem agora o truque. Geralmente quando nós queremos alinhar. Damos o enter duas vezes aqui. Ok? Agora não. Você vai dar um enter apenas. Olha. Dá um enter. E vai aparecer aqui uma pergunta. Se você quer que ajuste a escala do desenho. É onde você vai clicar aqui em E. ou no Y que está aqui. Olha o que vai acontecer. Olha. Yes. E prontinho. Olha aqui que bacana. O que aconteceu. Deixa eu pegar agora aqui a minha planta. Olha. E agora sim. Perfeito. Quer ver como ficou com o I55? Olha só. Na hora que você vem aqui. Diste. Olha só. Clico desse ponto até esse. Olha. Perfeito. 1.55. Vamos agora aprender como importar um arquivo PDF e transformar em centímetros ou milímetros. Ok? Mas antes, atenção. Como eu disse, o arquivo não fica perfeito. Ele mantém as linhas tracejadas. Mas veja só. Olha. As linhas. Linha e ponto fica tudo separado. As cotas também ficam explodidas. Mas, mesmo assim, ajuda e muito. Concordam? Por exemplo, aqui já vem tudo como polilinha. Olha só. Como facilita bastante aí o nosso desenho. E como ele vem criado aqui, olha. PDF e vem com layer específico. Você pode depois mudar o layer. Ok? Então, todos os layers aqui, olha. Com PDF na frente. Quer dizer que são deste arquivo aqui. E depois você pode mudar a cor aí. E deixar o seu projetinho aí. Show de bola. Ok? Vamos lá, então. Ah, um outro detalhe também que eu vou pedir para vocês aqui. No YouTube. Inscrevam-se no meu canal. É só procurar aí no YouTube pelo canal da Roberta Vendramini. Você pode se inscrever. E cada vez que eu postar uma nova videoaula, você vai receber no seu e-mail aí uma notificação. E eu vou fazer muitas videoaulas aí sobre as novidades também do Revit 2017 e do SketchUp 2016. Ok? Desde a instalação, assim como nós estamos fazendo com o AutoCAD 2017. E se você gostou também desse vídeo, se está te ajudando, dá um joinha aí embaixo. Compartilhe nas redes sociais. Me ajude a divulgar aí esse canal gratuito. Vamos voltar agora aqui para o nosso desenho. Então, vamos lá. Vou importar agora esta implantação que foi feita aqui. O PDF dela eu fiz na escala 1 para 100 mesmo. E foi aqui a partir do Paper. Então, esse desenho, ele foi gerado o PDF a partir do Model, na escala 1 para 50. Mas você viu que como ele não tinha margem, ele veio no tamanho correto. Quando você faz com a margem e o PDF é gerado a partir do Paper, então, seu desenho, ele vem aí numa unidade bem diferente daqui e foi desenhado. Então, eu fiz tudo isso para testar. Então, vamos lá. Vou digitar aqui PDF. PDF import. Você já sabe que é só clicar aqui no F ou digitar F. E implantação 1 para 100 Model. Ok? Depois você pega aí seus arquivos PDF e testa também. Então, agora eu vou, inclusive, olha, colocar aqui. Converter sólidos em hachuras. Tá ok? E sempre deixe marcado aqui também a locação para você poder especificar o ponto de inserção. Vamos lá. Ok? Veja que bacaninho. Olha. Tá ok? Bonitinho. Já converteu. E beleza. Quer ver só? Na hora que eu clico aqui, olha como veio como hachura o sólido. Bacana, né? Bem legal o método. Tudo bem. Vamos agora transformar aqui este desenho em centímetros. Só para conferir, olha. Como eu falei, ele não vem perfeito. Deste ponto até este, eu teria que ter 2 metros. Mas com quanto que ele está? 1.9983. Se ele estivesse certinho com 2 metros, era só eu aplicar aqui um scale com fator de escala de 100. Porque em 1 metro, nós temos 100 centímetros. Seria tranquilo. Mas como ele não está com as dimensões certinhas e perfeitas, nós vamos usar o comando align. Porque além dele arrumar aí a unidade, ele também vai ajustar certinho o tamanho aqui do nosso desenho. Tá ok? Então, você já sabe. Primeira coisa é pegar aí uma linha de referência. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 e 55. Olha. As cotas, os números ficam todos aqui separados. Tá ok? Ficam aí como, mais ou menos, como linhas mesmo. Mas ajuda. Mesmo assim. Ok. Então, 3.55. Então, vamos pegar essa referência aqui. Essa linha aqui, a referência dela é de 3.55. Ok? Porém, em centímetros. Como que nós fazemos aqui para transformar em centímetros? Então, 3.55 vezes 100. Só andar com a vírgula, duas casas para a direita. 3.55 é igual a 355 centímetros. Vixe, vai ficar bem grande a linha. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Pegar aqui essa linha de cima agora. E vou 355. Acho que não foi uma boa ideia, mas, enfim. Bom, vai dar para fazer. Agora, você precisa prestar bastante atenção. Porque o align deve ser aplicado sempre a partir da linha que você copiou do modelo. Então, aqui nesse caso, nós queremos que esta linha aqui fique com 355, que é o tamanho maior. Então, isso quer dizer o quê? Que nosso desenho aumentará. Ok? Então, nesse outro exemplo, na verdade, nós pegamos a linha maior e diminuímos. Porque nós queríamos que o desenho diminuísse, porque ele veio importado muito grande. Ok? Agora, aqui é o contrário. Nós queremos aumentar o nosso desenho. Então, vamos lá. Aplicar o comando align. A L. Enter. Pode selecionar tudo e dou Enter. Agora, a primeira referência. Olha, está pedindo o primeiro ponto. Sem dar Enter, sem nada. Agora, é só clique. Clico nesse primeiro ponto. E depois, nesse outro ponto aqui de referência. Tá ok? Agora, nesse segundo ponto aqui. E depois, o quê? Neste outro. Agora, você vai dar um Enter apenas. Dou um Enter. E vai perguntar se eu quero escalonar aqui os objetos. Ok? Olha. Scale Objects. Yes! Tá ok? E vamos ver como ficou o nosso desenho. Olha. Ele aumentou. Vamos ver aqui se ficou com 355. Se ficou com 355. Está ok. Olha. desse ponto até esse. 355, gente. Perfeito. Está ok? Então, não tem segredo. É só você pegar uma linha de referência. Uma dimensão conhecida no seu desenho. E desenhar a referência. Então, por exemplo, se fosse em milímetros, você teria que multiplicar por mil. Então, por exemplo, quantos milímetros tem em um metro? Tem mil. Um metro tem mil milímetros. Então, aqui, ao invés de 355, teria que ficar com 3,350. Está ok? O sistema aí é o mesmo. Então, espero ter ajudado vocês. Espero que essa ferramenta ajude e contribua muito aí para os seus futuros projetos. Está ok? Aguardo vocês, então, na próxima videoaula com mais uma novidade da AutoCAD 2017. Até mais, pessoal. Legenda Adriana Zanotto